Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o Leão do canal Vida no Mato Esse vídeo que eu estou gravando agora é um vídeo especial Especial e muito especial Porque é um vídeo de agradecimento Agradecimento a todos vocês que acompanham nossos vídeos A mais de 3 mil inscritos do nosso canal Isso aí para mim é uma honra, uma honra de verdade Espero que cada dia eu possa retribuir esse carinho que vocês tem por mim Esses inscritos que estão desde o começo Esses inscritos que chegaram no decorrer dos dias Esses inscritos que estão acabando de chegar Todos vocês é especial, sem ser mais nem menos, nenhum patamar só Sem demagogia, estou falando do fundo da alma, do fundo do meu coração Muito obrigado a todos vocês, eu tirei que fazer esse vídeo agradecendo E dizendo a vocês, meu canal é para puxar cada vez mais amigos Eu tenho vocês como amigos e amigas Espero que de agora por diante eu nunca decepciono vocês Pode acontecer, pode que sou ser humano Mas pode ter certeza, não é com intenção Peço desculpa desde já Se isso acontecer Porque o que eu quero mesmo é fazer vídeo Mostrar minha rotina Meu cotidiano O que eu gosto mesmo de quem é como fala Do mato Entendeu Então eu tenho que fazer esse vídeo Estou fazendo para vocês Para agradecer Um agradecimento todo especial Agradecer de coração Agradecer de coração Os meninos também que tem canal E as meninas que tem canal Que me deram essa força demais da conta Eu não tenho nem como agradecer Que é A Silene Muito obrigado Silene Tamo junto A Joelma do mesmo jeito Obrigado Joelma Tamo junto Precisando do amigo Estou à disposição Gobeu, gobeu Você sabe Que a nossa amizade é de muito tempo Romero Colatino Das primeiras pessoas Que me deu aquele up Aquele empurrão Romero Tamo junto meu amigo Tamo junto meu irmão E também a todos vocês Agora aos inscritos Que vieram do canal do Romero Do canal do Gobeu Da Silene Da Joelma De outros canais Enfim Vocês são especiais Então Esse vídeo é para vocês Esse vídeo é para vocês Para dizer o tamanho Da honra que eu tenho De ter vocês Junto comigo Nessa caminhada É uma caminhada difícil Mas com esse apoio Desses amigos Eu tenho certeza Que a gente vai Ter sucesso Sozinho não vou Mas com vocês Me acompanhando Com vocês Compartilhando Com vocês Comentando Com vocês Dando aquele joinha A gente vai Seguir em frente E a gente Nós vamos fazer Esse canal crescer Cada vez mais Sozinho Não sou capaz de nada Agora Primeiramente Com Deus Segundo Com vocês Me ajudando Pode ter certeza Vocês vão ver Muito vídeo Do Leão do Mato Fazendo Nem que seja Na parte lúdica Fazendo Nessas brincadeiras Fazendo minhas invenções Trabalhando Aqui no sítio Que isso aqui É o foco Do meu canal Do nosso canal É fazer De tudo um pouco Correr atrás Ajudar Quem precisar E ainda digo mais Podem ter certeza Qualquer um de vocês Seja pequeno Seja começando Seja grande Seja que tenha canal Pode ter certeza Pode contar comigo Estou precisando De uma ajuda Sua Leão Estou junto Estou precisando De uma ajuda Que alguém está precisando Fazer alguma coisa Conte comigo Estou precisando De uma força Seja Não só É só no canal Não É na vida pessoal É na Qualquer outra coisa Que tiver Ao meu alcance Pode ter certeza Eu vou Estar pronto Vocês podem ter certeza Ter o meu joinha Desde já Ter o meu apoio Pode contar comigo Beleza Estou aqui Os canais Pequenos Que precisar Como eu Que estou começando Precisar De uma força Do amigo Pode contar comigo Viu Pode contar comigo Que eu estou A disposição Nós estamos Numa plataforma Livre Que eu sempre Tenho comigo Dá para todo mundo Vamos Cada um vai depender De você E dos amigos Dos inscritos Então eu sou um amigo E o que eu poder fazer Para um Que tem um sonho De ter um canal No Youtube E quer que cresça E se eu puder Fazer alguma coisa Eu não vou negar Pode ter certeza disso Pode contar comigo Vem aqui Ou me dê um toque Que eu vou até ele Precisar de vir aqui No sítio Eu quero gravar um vídeo Aqui com você Pode vir Pode vir Seja bem vindo Aqui chama O Rancho do Leão Seja bem vindo O Rancho do Leão E vocês inscritos Quiserem conhecer um dia O Rancho do Leão As portas Vai estar abertas Para vocês E vocês que não é inscrito E querem conhecer Mas já deram aquela passeada Para o Youtube Caiu num vídeo nosso Gostou Quer dar um pulinho aqui Vai ser muito bem recebido Viu Vai ser muito bem recebido Sem falsidade E com muito carinho Porque Aí eu teria que fazer Esse vídeo Como eu falei Eu teria que fazer Esse vídeo Para mostrar O quanto Eu sou grato O quanto Eu sou grato Por vocês Estar chegando No meu canal Por vocês Já está um tempinho No meu canal Por vocês Que conversaram comigo Há três meses atrás Enfim De agora por diante E de agora por diante Continuo pedindo Continuo pedindo A vocês inscritos Dá aquele joinha Comenta Compartilha Chega para teus amigos E diz Olha Tem um cidadãozinho Ali que tem um canal Olha lá Se você gostar Beleza Se você não gostar Mas pelo menos Você dá uma olhadinha Tá bom assim E se vocês não gostarem Pode ter certeza Eu vou fazer o possível Para melhorar Tá bom assim Meus amigos Era isso Que eu tinha que Vim fazer Agradecer Do fundo do coração A todos vocês Agradecer Mais uma vez A Silene Agradecer A Joelma Agradecer Ao Gobeu Agradecer Ao Romero Colatino E a outros Que eu tenho certeza Que já deram o toque Para mim O Salomão Também Salomão Gonçalves É um primo meu Tá começando Agora Gravou um vídeo Lá comigo Ontem E acho que esse vídeo Vai sair Vocês dão um pulinho Lá Salomão Salomão Gonçalves Vai dar uma forcinha Também para ele E já agradecendo A ele Por ter vindo lá E gravar comigo Tamo junto Pode contar comigo Primo velho Então é isso De coração Obrigado A todos vocês Obrigado A todos vocês Essa caminhada Eu quero caminhar Com todos vocês Eu quero Que vocês puxem mais Eu não quero Que nenhum de vocês Saiam Eu vou fazer de tudo Para eu prender vocês Aqui no nosso canal Tá bom assim? Espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Das minhas palavras Que foram verdadeiras Essas palavras De agradecimento Agradecer E agradecer Primeiramente E agora Eu vou falar Por último Mas que vocês vão entender Quero que fale Primeiro Agradecer Primeiramente A Deus Agradecer Primeiramente A Deus Agradecer A minha mãe Rainha Eu sou católico Eu já disse Em outros vídeos Respeito Um respeito Profundo Por todo tipo De religião Foi religião Para mim É sagrado É santo Mas eu sou Tem uma música aqui Mas eu sou católico Então Agradecer a Deus Agradecer a minha mãe Rainha Agradecer a minha família Enfim E agradecer a todos vocês Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu meus amigos Tamo junto